Parto da minha, há uma cara, parto do início de uma em tudo na vida Temos que ter algo para lamentar o vício Situação perfeita, combatida, lenta ou baixa que isto não receita o trompete Aceita, fica prontamente uma fluir De sol a minha face, é o balanço que isto dá Se não te faz mexer, é o que nos pode acontecer Alcançando o ponto G, sem saber porquê Isto é tudo o que eu quiser, amar a cena dá prazer Poder fazê-la sem dormir, bebe mais do que o sonho para mim Tudo vai como eu ponho bem, sinto cá dentro o sol eu sei É algo tenso que eu marquei, para poder estar mais perto Isto é, isto é, alma 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 É a minha alma, abre-se com calma É a minha cena, e não é pequena Isto é tudo o que eu quiser Isto é tudo o que eu disser pra ser Isto é alma, caramba Se tem que te ajudar, o que é que eu faço pra subir e destacar Se tem que te ajudar, eu tenho fé Isto é, isto é a minha alma Isto é alma, isto é, alma Isto é alma, isto é a minha alma Isto é alma, isto é, alma Isto é alma, isto é a minha alma Isto é alma preparada, com bastante calma Pites surgem do nada, embolhadas, engraçadas Vês mal pagas, quero alcançar o que é que seja O sentimento é ponto, o mundo quer que esteja em fase Que estão que se aconteça o ritmo E faço da música a minha presa E tenho que agarrar oportunidades na vida que não se pode desperdiçar Também não sei fazer mais nada Escrevo em casa ou na estrada ou em qualquer esplanada Não estudei para ser barra nem nasci para o ser Conquertizei um sonho, agora faço o viver Venho ao próximo, quero-me desfrutá-lo Aqui estou eu, a partilhá-lo Cheio de emoções, vibrações, de emoções Há-te o amortecer Rejas letras para que dê As perfeiras, vindo lá do esquerdo Diz-me que tenho um grande conceito Pensei em tudo que tenho direito Fico ao ponto, fiz, fiz, crente, minto Muito à frente, para aquilo, inteligentemente Oh, 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 oh Fico ao ponto, fiz, crente, minto O no, o o o o o joining theильно Yo Tchau, tchau, tchau